Fala pessoal, final da primeira partida aqui em Ribeirão Preto Tô com o Lise Consonego, o Vailers com a sua quarta vitória Mais um 55 a 0, né? Foi, quase conseguiram bater o maior placar O Ganso acabou errando ali o último extra point Mas Lise, começando com você Um jogo muito bom da OL como um todo Até falei pra você, tem que trazer alguém da OL pra falar hoje Porque deu muito tempo quando precisou passar Abriu muitas janelas pra correr Então como que é pra vocês ver esse jogo melhorando a cada jogo E com poucas faltas A gente teve acho que uma segurada só da OL hoje Então como que é ver esse jogo evoluindo E evoluindo sem faltas? Não, foi ótimo, foi ótimo Acho que isso a gente tá culminando nos treinos, né? A gente tá com uma OL com duas peças novas, né? O Luan veio antes da pandemia Mas ele teve um jogo O Augusto Michel também, ele chegou agora Então a OL é uma sincronia, né? São cinco pessoas que jogam como um E é cada jogo que passa, cada treino que passa A gente tá cada vez mais se ajustando como OL E hoje foi o melhor que a gente jogou Mas não é o melhor que a gente pode jogar A gente tá procurando sempre evoluir, corrigir o que a gente fez de errado E buscar novas maneiras de sempre manter no cima, né? Porque a OL é a base do ataque, né? A gente precisa estar no nosso jogo Pra gente conseguir ter os placares iguais esses nos próximos jogos Isso, nego Se o ataque tá melhorando, a defesa também, né? Não sofre pontos, né? Desde o jogo contra a Leme, né? Só são dez pontos, né? Se eu não tô enganado Treze pontos? Treze pontos? Eu não, dez Dez Foi três e sete Três e sete São dez pontos, né? Desde que o campeonato começou A gente fez mais pontos pra defesa do que todo mundo E isso tá vindo Isso tá vindo também com muitas interceptações Um jogo muito bom E também sem muitas faltas Então como que Como tá sendo esse trabalho pra defesa também E evoluindo, evoluindo E ter situações como essa de ter momentos de fumble Conseguir forçar turnovers Como tá sendo todo esse trabalho da defesa também? A gente vem trabalhando durante a semana Forçar o fumble Igual você falou A gente já vem há três semanas Trabalhando focado nisso Lógico que a gente treina tudo Mas a gente pegou mais pra focar nisso Na forçar o fumble E deu resultado nesse jogo As interceptações também entrou Por causa dos nossos estudos Que a gente tem durante a semana Então acho que tipo É um Querendo ou não É um mérito pra nós Que a gente tá fazendo um belo trabalho E acho que vale pra vocês dois Agora pra fechar a fase de grupos Tem o Spartans Que é um jogo que a gente sabe Que as duas equipes ali Já tiveram Um desentendimento ou outro Mas que é um jogo muito importante Pra vocês fecharem invictos E pro Spartans também Naquele bolo Por uma vaga de wildcard Então como que a mentalidade Que vocês dois levam Que o ataque e a defesa levam? Ó O próximo jogo Eu acho que vai ser um jogo Acho que um dos mais chatos pra nós É por conta da rivalidade Do que tudo que aconteceu já Então eu acho que é mais Focar o psicológico A gente vai focar mais Por conta de ser o Spartans E claro Estudar eles Igual a gente vem fazendo Com todos os adversários Cara É um jogo igual ao outro A gente Ao mesmo tempo que a gente passou Estudando pra qualquer jogo A gente vai estudar pro Spartans Não tem Apesar da rivalidade E tudo mais Mas a gente não tem Nenhum time especial ao outro Eu acho que A gente tem que se dedicar Ao que a gente continua se dedicando A gente conseguiu fazer Esses placares Porque a gente respeitou O time do Santos Respeitou o time do Guardians Pra estudar E levar eles a sério Mesma coisa com o Spartans A gente vai estudar Mas no final das contas Não vai ser nada especial Porque a nossa preparação Ela indifere do time Que a gente está enfrentando A gente faz a preparação 100% Pensando no próximo jogo Estou aqui com o Galante Jogador de Defensa Valor Santos Galante Já dava pra imaginar O que esse Valor Ia trazer pro ataque Mas Como que foi tentar Se preparar pra esse time E tentar realmente Marcar esse ataque Que tem tantas peças diferentes A gente estava preparado A gente sabia exatamente Tudo que eles iam fazer A gente estudou Os três jogos deles Se não me engano Foi o que eles jogaram já Três jogos A gente estudou tudo Mas a gente sabia Que na imposição física O time do Allers É um time bem preparado Que treina todo dia O time praticamente Posso dizer Semi-profissional Mesmo ninguém recebendo Mas todo mundo se dedica Todo mundo treina Na academia Que a gente vê Nas redes sociais Acompanha A gente já estava esperando O resultado A gente veio Pra se divertir E tentar dar nosso melhor A gente pode ter sido Um placar elástico Acho que dentro da normalidade Mas a gente sai De cabeça erguida Feliz Porque dentro do possível Que a gente teve Acho que menos até De 30 jogadores A gente conseguiu Segurar o que deu Mesmo não dando E pra gente fechar Ainda tem mais dois jogos Dois jogos difíceis Contra o Spartans Que está brigando Pelo Playoffs Pelo Guardians Que também está Nesse bolo de Playoffs Então como que é Pra vocês agora Talvez virar essa chave De que a gente tem que ganhar Pra tentar ficar Na primeira divisão Nossa chave Nossa chave já era Exatamente essa Nossa ideia já era Exatamente essa A gente sabia que Esse jogo aqui Contra o Allers Ia ser muito difícil Mas o nosso foco total É agora as duas últimas partidas São duas finais Os dois jogos de vida ou morte Se a gente já perdeu o primeiro Já praticamente Está na série ouro Mas eu boto muita fé Que a gente tem capacidade De enfrentar esses dois times De igual pra igual E sair com a vitória Nos dois confrontos Boto muita fé no nosso time Hoje deu pra também Agora puxar minha sardinha No special team Fiquei muito feliz Do resultado do trabalho Gastei o playbook Pra cacete Mas entrou tudo E eu fico muito feliz com isso Pessoal Estou aqui com o Novato E com o Festucha Jogadores aqui da equipe do Dragon Os Dragons venceu Mais uma partida Segue invicto na SPFL Novato Vou começar com você Três jogos Três interceptações E hoje o primeiro jogo Onde o Dragon sai zerado Então como que está sendo Essa evolução da defesa Dentro da SPFL O Chico trabalha Muito bem a defesa Está procurando usar Todos os jogadores Para criar bagagem Para todos os atletas Então E aí só está fazendo a crescer Cada atleta está tendo Seu tempo Seu aprendizado E com o passar dos jogos Acredito que o nível da defesa Está subindo a cada ponto Então isso A defesa teve alguns deslizes Nos dois primeiros jogos Devido a troca Atletas novos Há muito tempo sem jogar Então Acho que com o tempo hoje Defesa mais calma Em casa com a nossa torcida Foi Foi maravilhoso Esse placar aí hoje Que a defesa zerada É que estava merecendo A defesa da gente Trabalha pra caramba E Festucha Mas o jogo também Muito bom do ataque Conseguindo correr bem com a bola Mas também usando muito Do jogo aéreo Em vários momentos Seja com o Tremesquim Seja com o Renato Seja com Eu me fugi o nome do menino Que está no final da partida agora O João Os três corebacks Os três tendo oportunidade De lançar a bola Como que é para o corpo De recebedores saber Que independente de quem estiver lá Vai ter uma oportunidade De receber um passe É muito bom pra gente Que a gente se prepara pra isso E é importante Porque isso mantém o ritmo Porque querendo ou não Por mais que a gente trabalhe A psicologia De não desanimar Sabendo que a bola Às vezes não vai pra você Se você nunca recebe Se você sabe que o jogo aéreo Não está sendo usado Acaba um pouco Abaixando o nível E isso é bom Para todos os sentidos É bom para motivar E é bom para Rodar o time Para todo mundo receber bola E para dificultar A leitura da defesa Porque se você só corre Corre, corre e corre E não passa Uma hora facilita Para a defesa Então com essa variação Acaba dificultando Um pouquinho mais a leitura Estou aqui com o Caio Receiver da equipe Do São José Jets Caio, a equipe começou Com duas vitórias Depois encarou Dois times muito fortes Dentro do grupo E agora está numa situação Que vai para o último jogo Dependendo da DC Se ganhar Pode conquistar uma vaga Nos playoffs Mas como que é Para vocês Já sentir esse peso Da série diamante Agora De começar com duas vitórias E depois ter dois adversários Tão fortes na sequência Mais ou menos Jogar contra Não vou falar Contra qualquer time Que eu acho Que eu estaria Desrespeitando Até a maioria Mas jogar contra Times mais experientes Faz o crescimento Da gente também E o Storm Está bem em reformulação Então é um time experiente Mas com muito novos atletas O Indians Creio que eu também Novos atletas entrando Corinthians O Dragons E o Rinos Que está vindo Já são atletas Mais experientes Que costumavam jogar junto E são experientes E muita gente nova Do nosso também Cara Não tem muito o que dizer A estratégia Conta muito de jogo O físico deles Conta muito também Eles eram muito maiores Que a gente E é foco já Para o próximo jogo É como se focasse Para o próximo sempre Porque a chance tem Claro que depende De outras coisas agora Mas se tem 1% de chance A gente está lá Para disputar E eu queria até fazer Uma pergunta para você Que é mesmo do ataque A gente falou Sobre como um ataque Que tem muita gente Que consegue receber a bola Consegue produzir Mas nos dois últimos jogos Acabou saindo zerado O que você acha Que está faltando Se não para talvez Pontuar muito Mas para conseguir Voltar a pontuar O que está faltando Eu acho É explorar mais A leitura dos caras Foi o que eu falei No começo Nos dois outros jogos Que eu falei para o time Para o nosso ataque Acho que a gente Conseguiu explorar Muito mais o erro dos caras Fazer mais leitura Da defesa E com os times Mais experientes A gente está tendo Mais dificuldade sobre isso Com o tipo de formação Que eles veem Não sei dizer A gente vai ter que estudar De novo Ver o que foi parecido Com o último jogo Para a gente falar Mais certo sobre Mas eu acho que é isso A gente não está conseguindo Executar O erro do cara Ou o que o cara Está deixando para a gente Chamando a jogada errada Não sei Agora só com base no estudo Para ver o que a gente Errou contra o Corinthians E contra o Dragons E mudar isso para o Rinos Para a gente conseguir Sim para os playoffs Que é a meta O nosso time Ele se preparou Estudamos bastante O Ancelotti Conforme os últimos jogos Que eles fizeram Infelizmente Nosso ataque Não conseguiu Emplacar as jogadas Que a gente Veio trabalhando Fazendo com que a defesa Ficasse mais tempo Dentro de campo E isso foi um dos fatores Que fez com que O resultado fosse esse Mas a gente tem mais um jogo E é ganhar Para a gente continuar vivo Nesse campeonato E bola para frente A preparação para o nosso jogo Foi como uma final A gente não pode perder Mais nenhum jogo Apesar de a gente Ter saído com a vitória O nosso time sabe Que tem muito a melhorar ainda A gente quer Chegar na final A gente quer ser campeão A gente não entra em campeonato Para participar do campeonato Agora se preparar Para mais uma final Contra a Leme Para a gente conseguir Classificar bem Fazer um bom jogo E cabeça para frente Sempre procurando melhorar Cada dia mais A gente ficou dois meses parado Então para a gente A gente sabia que a gente Ia perder um pouquinho Do ritmo de jogo Mas em contrapartida A gente conseguiu estudar Um adversário Durante dois meses Então eles tiveram dois jogos Então a gente tinha Bastante informação Do que eles poderiam Apresentar para a gente Então acho que um grande Diferencial aqui Foi o que os coaches Colocou para a gente A gente fez muito estudo A gente fez muito treino Baseado naquilo que eles Iam apresentar E eles acabaram apresentando Aquilo que a gente Acabou estudando também A gente sabia Da capacidade deles A capacidade atlética A capacidade física Eles tinham até então MVP Melhor defesa Então a gente sabia Dos desafios que a gente Ia ter aqui A gente sabia Tudo que a gente Precisava fazer Que era a perfeição Na execução A gente ainda A gente ainda acredita E acho que é isso Eu erguei a cabeça Já falamos ali É muito do que o pessoal Falou Eu erguei a cabeça Para o próximo jogo E refleti um pouco Sobre essa derrota Entendeu o que deu errado O que deu certo Eu senti assim Eu senti Que no segundo tempo A gente foi um time Muito superior ao primeiro E aí a gente fica Aquele gosto que dava E realmente Se a gente entrar Como um time Que o nosso time Do segundo tempo Dava E a gente consegue Alcançar Mais coisas Mas se a gente Entrar com a mentalidade De primeiro tempo Não vai dar certo E acho que é isso Que a gente tem que entender Agora é passar a semana Já começar a focar No próximo jogo E já agora